Olha aí, rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilidade? Família, vamos começar mais um vídeo cabuloso. Dessa vez, tropa, o FKS, o FKS sim, que vocês conhecem tudo, me chamou pra jogar aquela facetezinha e alcançarmos juntos aí o level 10 na facetezinha, fechou? Mas, rapaziada, o cara me trollou, cara. Não tem lógica não. Ele colocou um dos piores mapas existentes na face da Terra, a noobs. Eu não faço ideia de como é que joga esse mapa, cara. Mas antes de começar o vídeo, deixa o like do vídeo aí, se inscreve no canal pra ajudar o canal a bater 30k de inscritos aí com dois pés na porta, fechou? E, rapaziada, não se esquece também de correr lá no meu Instagram e seguir lá no meu Instagram, cara. O Instagram é esse daqui, olha, Rafael Taru. Segue lá com dois pés na porta porque tamo querendo bater 10k de seguidores lá, fechou? Posso contar com a de vocês? Então, fica com o vídeo aí, porque dessa vez eu tô abrindo duro e tomando firme. Mas dá calma aí que eu sigo. Eu tenho a boa aqui, ó. Eu, Taru e o Azul, vamos aqui pra A, no Xiu. Vai você e o Laranja ali, o Nascimento. Com o R-mail, troca tiro, cai errado, finge que é pra B lá. E aí vocês voltam para a correndo depois de chegar na boca do rato lá. Só faz barulho, né? Ih, filho. Laranjei entrou lá. Peguei A. Ah, é um de vida ali, que eu acho. Pô, eu não dei um tag nele? Peraí, fecha. É, aí tá com um de vida agora. Eu não dei um tag nele, Zé. Errou, irmão. Ganha ou não ganha, rapaziada? Quem confia, digita um. Ai, Deus é bom. Deus é bom. Deus é nosso. Deus é tudo. Ai, Deus. Foi mal, foi mal. Ih, eu não ganho aqui, Zé. Mano, vai avançar pro ar aqui. Tem como avançar aqui não. Viajei. Eu não faço ideia. Ó, um de vida. Peguei. Ah, eu tô voltando, mas tô com um de vida. Um de vida é nada. Ó, teoricamente não vai ter ninguém aqui, rapaziada. Porque, tipo, assim, o moleque abriu e deu firme ali, tá ligado? O mapa deu largadinho e ele quase foi tocar um tirinho, hein, mano? Lost Default aqui mesmo? Ô, e aí, Zézinho? Valeu demais, cara. Fecha aí que eu fecho aqui. Fiza. Tem uma smoke aqui, cara. Me ensinaram na partida passada. Se liga, pega a visão, ó. Pera aí, mano. Tipo assim, eu não sei nem a posição desse mapa. Acho que foi. Ah, se ela não cair, mano, o importante é tentar. Saiu pros caras. Ih, filho. Peguei o chá do fundo. É eco deles. Bora juntar, mano. Bora juntar. Tem essa B aqui, hein. Vou smocar os 70 anos aí. Ah, mais um, mais um, mais um, ajuda. Ai. Tá esquisito isso aqui, hein. Smocar, tem mais um. Vou pegar por cima aí, ó. Se quiser. Paguei por cima. Rato, rato, rato. Voltei a esquerda aí. Ah, o cara abriu. Muita bomba nesse meio, filho. O pagode rola sinistro aqui, tá? Tá maluco? O pagode rola muito no meio aqui, mano. Vai picar varado aí. Um B, só. Um B. Tô bom de vir aqui, f***. Vou ficar aqui no off-angle. Tá miado aí. Toma dois tiros, Diego. Ah, aí saiu o plano B. Na botinha aqui, ó. Na botinha. Pagodinho, Zé. Vai ter mais um. Pô. Quem joga no hacker é outro cara. Abdura, Abdura, abdura. Mano, eu tô jogando meio atrasado aqui. Tá cegão. Quero ir voltar, não. Tem um no céu, céu, céu. Cara, f***, aquele é céu, né? Peraí, peraí. Quem tá com essa tijolada na minha cara, f***? Foi o Matt Monteiro. Filho. Boa. Eu dei um pezinho. Tem que abrir duro e dar firme, mano. É isso mesmo. Quem é isso aqui, pô? O cara é louco, ele fazia catupiry, mano. Foi mal, foi mal. Ah, e tem um dialp no rato. Alô, Bigu. Biguzeira é nada, FGBB. Alô do Brasil aí, ó, futuro. Peraí, as bombas, errei. Ih, tava mirando o pé. Tô meio varado ainda. Ah, o pé era em cima. Passou uma anta. Ah, mano, isso é louco, cara. Eu tô jogando... É louco. Fazer um anta de panagem. Não tem pilar, não tem pilar. Tá pra esquerda. É muita bomba, mano. É muita bomba, gulho. Tá na direita, vem um burrato. Mano, tem três pra ver, mano. Tem três smoke. Tem muita gente, ó. O azul tá infiltrando, calma. Chama atenção, chama atenção. Ih, já era. Tirei a mira. Ih, tá no meio deles, mano. Tô perdidaço, velho. Mano, não sei nem o que é que eu miro. Cuidado de cair aí, Taru. Tá ligado. Caiu um, tô com de vida. Caralho. Fecha aí. É isso. É isso. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tô sendo carregado, rapaziada. Bora. Moleque d'água, ele vai querer. Ih, filho, ele quer muito. Caiu água, galera. Peguei um B. Ó, o CS virou Valorant, né, cara? O cara fica andando de um lado pro outro com a arma correndo. Olha, Taru, já deu duro hoje? Tô tomando duro, cara. Tô dando duro não, tá? Eu tô tomando durinho. Já percebido onde os caras vêm, tá ligado? Aqui, ó. Ah, tem mais... Os caras smogou. Comeu, comeu, comeu. Comeu o smoker. Tem um flash, só pedi aí. Fica ali, ó. E mira fundo, eu tô mirando o rato aqui. Tem na boca, tem na boca. Dois. Faz bem, né? Tem um te jogando, um te jogando no fundo. Ih, mais um na esquerda. Boa, c***. Tem um pro fundo aí, viu? Certeza? Certeza, tá indo pra você. Pegar um B. Acho que tem mais um, viu? Tem mais um, tem mais um. Puxou aqui. Não, não entrou não, não entrou não. Tá, o moleque tava pro fundo da A. Da B, na verdade. Ela tá perdido no azeite, c***o. Eu tô perdido, mas os caras vêm. Mano, o cara picou da esquerda ali, eu nem sabia, viado. Juro por Deus. Perdedinho no azeite. Entrou. Tem um caio meio, tem um meio. Tem mais um, tem mais um. Tentei somar com... Deu bom, deu bom, pelo menos. Betei aí pra ele. Ô, mano, os caras saíram muito rápido, eu tô perdido. Mais um céu, mais um céu. Boa, c***. Mano, esse respaw aqui dá pra picar? Ou não? Vou fazer a boa, então. Tem fundo dele. Nada pra A, viu? Nada pra A. Tô avançado. Nossa, beleza. Ah, deram. Tem mole, tem tudo. Vai se no bomb. Mano, esse meu cara B aqui, meu pai tá dominando. Aí é f***, o cara tá... Ah, o B não era C4. Ah, e tem um cara meio. Eu sabia que tinha meio. Jogou na mente dele, papai. Agora defusa. Graças a Deus. Puxei a A pra nada. Pô, valeu, valeu, valeu. Pô, na moral, velho. Coloca o outro mapa aqui, que eu amasso, viado. E aí E aí Obrigado.